É rapaziada, a gente tá aqui mais um vídeo de farmofobia, eu acho que eu nunca vi um vídeo de farmofobia no meu canal Mas tipo, hoje a gente tá aqui por um especial de Halloween, velho Porque esse jogo aqui tá com um especial de Halloween e hoje, dia 31 de outubro, é oficialmente Halloween, velho Legal que o Winner tá falando aqui comigo e ele tipo, não sabe o que eu tô escutando, velho Mas ele tá aqui me ajudando pra jogar o Winner aqui hoje Velho, o mapa aqui tá com um bagulho de Halloween, olha que bizarro aqui, velho, as coisas, ó Help me, eu abro aqui, ó Eu caio capeta aqui, ó, tem tipo, um bicho ali olhando pra gente E tem uma pegada aqui que se eu venho aqui na frente lá fora, tem um jumpscarezinho muito brabo, ó Olha que da hora aqui, velho Tem tipo, um bagulho aqui tudo da hora, mas vamos falar aqui com o Winner, ó Winner? Oi Tá, vambora Eu estou no voce, eu sou do lado direito, calma Boa, 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 tá, ó Aí, pronto Vou iniciar aqui, velho Meu Deus, calma aí Calma aí, eu não tô te escutando, caralho Você não tá me escutando? Tá no voce, o que? É porque eu tava no voce, o lado direito, não, eu tô atrás de você agora Ah, tá Por que, velho? O que, mano? O que tá acontecendo, velho? Eu tinha me esquecido, ó, vem cá, te mostrar algo Ah, não, isso aí eu já vi, já, relaxa Ah, não, mas quem não viu foi o seu editor Ah, não, isso aí já aconteceu Isso aí já aconteceu já comigo, vai lá mostrar pra ele E aí, qual foi a reação do PC, velho? Ele xingou a minha mãe Tá bom, rapaz, eu vou explicar aqui pra quem não sabe como o jogo funciona aqui E é basicamente o jogo que a gente vai ter que entrar numa casa que tá sendo assombrada por algum espírito E a gente tem que usar algumas coisas, algumas ferramentas pra tentar identificar que tipo de espírito é Caso a gente acerte, a gente ganha Caso a gente erra, a gente sempre... E a minha mão tá flutuando, eu dependo do quadro É um problema, é um problema Mas nada muito realmente importante pra gameplay de hoje, né, mano? É verdade Ouça os sons distantes, velho É uma dica realmente muito boa essa dica aí E tá, tamo aqui no jogo já, né, mano? Vamos ver aqui, ó, a gente tem algumas coisas aqui, ó Se liga, rapaz, a gente tem o Jota aqui, que é o nosso caderno Aqui tem todos os tipos de espíritos que a gente tem As fotos aqui, tem tudo, ó Tem tudo aqui que a gente tem que pegar, né, tipo Aqui tem algumas evidências que a gente precisa coletar, cadê, ó Evidências E cada uma dizia que pode entregar aqui, tipo, de fantasma, né? Por exemplo, aqui, ó Aqui foi o espírito, cara Olha, é o seguinte A gente tá aqui pra ser pro player, certo? Tem que mostrar pro vídeo, mano Sempre joga isso aqui Agora não pode falar Meu Deus, meu jogo travou Tá, tá Tá, ó, pega aí uma lanterna, ó Tá, tá, peguei a lanterna Ó, eu vou com a câmera, eu vou com a câmera Tá Vou com a câmera Pra ver se eu acho orb Vou pegar uma lanterna aqui também Vou com a MF No caso de eu achar orb Eu vou, eu vou levar um livro aqui, ó Você quer que eu vá conversando no Spirit Box ou você prefere conversar? A gente pegou a chave da porta? Peguei, peguei, peguei Então tá Você vai conversando? Eu vou com a MF primeiro pra ver se você achar o botãozinho Tá, beleza Beleza, se eu achar coisa eu te aviso Nossa, ele era isso aqui Isso aqui é novo, mano Olha aqui Ah, não tem onde esconder, puta Você colocou no nível mais difícil Não, intermediário, na verdade Ah, tá Acho que aquele ali só deu azar de spawn mesmo Agora o jogo deve sentar assim Calma aí Tô andando aqui pra ver se eu achar orb A MF até agora não apitou nada A porta aqui tava meio aberta Pô, uma porta aqui sozinha aí, Breno Aqui também, aqui também Calma aí Aí também? Aqui tinha uma meio aberta Ah, então não é nada especial não É, rapaziada É porque tem uma porta ali que tava meio aberta Oi Qual o nome do vagabundo? Ou vagabundo, sei lá Ah, achei alguma coisa que não chama Não sei dizer não Aperta a J aqui, dá pra ver o nome Calma aí não Vou, vou, vou Vou andar aqui Opa, abriu outra porta Foi você? Não, na garagem fui eu Na garagem fui eu MF5, MF5, MF5 Acho que tá aqui na garagem Aqui na garagem Deixa eu entrar, deixa eu fazer o meu daily vlog aqui Fazer o daily vlog Ó, não tem Não tem Não tem nada não aqui, hein Não tem orb não Acho que é aqui, ó Acho que é aqui entre a porta É aqui Mas vem cá, vem cá Vai MF5 já Calma Calma aí Eu tenho que posicionar a câmera aqui, mano Como eu vou fazer o meu vlog Calma aí O que você quer? Bota a câmera por aqui então, ó Não tem tripé Então vamos lá pegar Calma, vou deixar ela aqui posicionada Pronto Tá, rapaz A gente tem que conseguir achar o MF5 já Ó, eu tenho um bagulho aqui Vamos deixar ela pra escrever Beleza Tô aqui na porta eu te esperando Nos deu um sinal Qual o nome mesmo? Nossa, qual o nome? Tô vendo aqui agora Calma aí, ó John Miller, nos deu um sinal John Miller John Miller, o nome do fantasma John Miller, você está aí? Parou o MF John Miller, você está aí? Mas ele tá Ai, eu volto, eu volto Tá, ele tá, ele tá Ele tá, ele tá Ele com certeza, ele tá Cons certeza, ele tá Ele tá, ele tá Tá, eu tô aqui Ele tá ali, ele é o amigo do povo Ele se comunica Comunica, comunica antes sim É MF nível 5, né? A gente tem que matar MF 5 de cara Nossa, olha isso aqui, velho Rapaz, pra quem não sabe essa atividade aqui Tipo, quanto maior tu tá Mais ele fica fruto com a gente Só em 10, velho Eu queria muito matar ele A gente tem oito segundos ali Sem ele atacar Ó, minha câmera tá Já acabou Até a gente voltar lá Não, só tô falando Que a câmera tá lá posicionada Tá vendo? Sim, sim, sim Mal posicionada, mas tá Vamos colocar o OK agora Eu vou levar então o Dots E o... Bom, a gente só tem o Dots E o termômetro Eu tô levando o livro também agora Ah, eu tenho o livro lá Tenho o livro lá já Leva a câmera Tem livro, tem livro, tem livro Uhum, deixa eu lá Leva a câmera Mas a gente tem que ter certeza De onde ele tá, mano Deixa eu ver Nossa Vem cá, a gente comprou sal Nossa, não Olha aí, eu me saio Por essa eu não esperava, mano Tem o crucifixo, sal E o sensor de movimento A gente tem o sensor de movimento? Não Também não O Dots você já colocou lá? Não, tá na minha mão Acabei de pegar Ah, tá, calma Deixa eu ver aqui Como é que eu vou levar Esse aqui é o que mesmo? Esse aqui não Não, não Esse é o Dots Ah, tá A gente tá com dois Dots É, pois é O foda aqui agora não tem É, não tem mais onde se esconder, né Tem, tem um lugar Opa, abriu a porta aqui, boludo Coloquei o Dots aqui já Temperatura, vamos dar uma olhada aqui Ah, 13 graus, velho 3 3 graus aqui, ó 7 graus 10 graus aqui fora 11, ah, ele tá pra cá Pra cá, tá pra cá 8 graus, ele assinou alguma coisa aqui Até agora não tem Ah, até agora não tem Ah, matou Matou? Não, matou não, matou Matou não, matou não, matou não Tá, calma aí Ele fechou a porta Ele fechou a porta É, mas nada Qual o nome mesmo? É alguma coisa É algum Miller, né É, não tem pressão Vem cá, vem cá, vem cá Ele abriu uma porta Calma aí, temperatura Abriu, temperatura foi a 2.8 Deixa ele vir de graça Pra ele ver se não tem salva agora Pra atingir Tá, vamo mandar pela casa Nossa, mano Eu jurava que eu tinha morrido ali Eu também Fez barulho? Fez barulho Fechou a porta Nossa, esse cara tá puto, velho É, bravo Ó, tá abrindo porta Mano, ele tá brincando muito com as portas, velho Vamo aonde? Vamo voltar pra cá Porque a gente já marca uma coisa mais Ele não tem pressão digital Mas, irmão Não? Tem certeza? Bom, ele abriu um monte de porta Eu olhei todas as portas lá E eu não vi nenhuma impressão digital Então tá bom, então A gente tem que ficar o crucifixo aí Que uma das missões é o crucifixo Mano, é o Spirit Box também Você quer falar com ele? Pode ser Eu vou falar com ele aqui Só um parado aqui, ó Ó, a missão é Ainda bem, graças a Deus A missão é sal Crucifixo E detectar fantasma Tá, agora vamo ver Graças a Deus ele se comunica Não, não Deixa assim Não, mas assim é mais fácil Assim é mais fácil Será que a gente jogou o Dots no canto certo? É, eu botei um lá na garagem também, véi Onde ele tava aparecendo, maior ou menos Então, mas a gente nem colocou a câmera pra posicionar lá Colocou? Você levou a câmera? Não Levou nada, né? Fala aí É, essa certa, né? Deixa pro trouxa levar Não, você já não tava com a câmera? Tava, mas tem uma lá dentro Só que essa aqui tá posicionada igual um rabo, né? Ah, tá Achei que você já tava levando ela Oxi Foi sua sombra que passou? Eu não vi nada não, véi Passou uma sombra no Dots ali Passou uma sombra no Dots Não tô ficando doido não Passou uma sombra no Dots Passou uma sombra no Dots aqui, ó Calma aí, ó Ó, olha de novo Só pra ter certeza Tô olhando, tô olhando, tô olhando Calma Ó, pera aí Passou, tenho certeza Passou uma sombra no Dots Não tô ficando doido, véi Passou um Vulto aqui Quer dizer que tem esse Dots aqui a gente tá falando É um ponto a mais pra gente Cara, não é possível Tá, talvez eu esteja falando um pouco louco Mas eu acho que passou só um Dots Assim, 70% de certeza Passou uma sombra no Dots Porque esse não era só sombra Era a sombra dele Passou, tipo, muito rápido Uma sombra no Dots Fica olhando aí, então Que eu vou olhar aqui Se é possível ter Dots ainda Como assim? Se tiver Dots Já sabe o que que é Que vai ser Gory Se não tiver Então, eu acho Eu acho que é Gory, mano Porque eu vi um Dots passando, mano Que bom que você tá atacando Só pra gente ter certeza Bora, bora, bora Eu acho até da hora Se for Gory Porque a gente não Nunca jogou contra um Gory Gory não é Gory não é aquele Que fica rapidão na luz Não sei, deixa eu ver aqui Ele... Ele é bom de energia elétrica Vamos ver aqui, rapaz É... Mecânico Mecânico, não Eletricista, isso Olha aí Gory é eletricista Ele só mostra na câmera Se não tiver pessoas perto Ou seja, ele tá aparecendo na câmera aí Então Mano, eu acho que eu vi o Dots dele Spirit Box não é Spirit Box não é Nenhum deles que tem de opção aqui Vai responder Spirit Box Vamos posicionar outra câmera lá, então O Gory Olha, olha Mano, esse bicho apareceu aqui Eu tenho certeza, cara Vamos posicionar outra Vamos posicionar outra Vamos posicionar outra Eu tô com crucifixo O Goro tem temperatura baixa? Cara, Gory não O Goro é, tipo A gente sabe que Gory não tem pressão digital Vamos ver aqui, ó Mano, eu tenho certeza que esse bicho apareceu, véi Não, cara Foi merda É... Breno Ahn? Ó Tá Pensei numa coisa Ah, não, não Eu fiz merda Eu marquei a impressão que tá errado Era botar que não tem Eu marquei que tinha Goryu não pode ser Goryu não pode ser Não pode ser Goryu? Será que ele não tem mesmo impressão digital? Mas tá, vamos lá Leva Leva isso aqui Leva o Spirit Box Spirit Box é válido Leva o quê? Câmera Pra gente conseguir enxergar o Dots Ah, tá Câmera Tô no tripé aqui Vambora, vambora Tô com o crucifixo Não há dúvida? Nada Você vai na frente Caraca, mas Tá difícil isso aqui, né? Então O bicho tá mexendo em tudo Já tá atacando Ó, posiciona Posiciona uma câmera daqui de dentro Aí pra fora Tá vendo? Aqui tá bom Pronto Beleza Agora a gente vai ver a temperatura aqui Calma aí Ó Oito Um Um Ele tem temperatura negativa Certeza Um, um Um ponto seis Ele tem temperatura negativa Quer sair daqui? Eu quero ficar aqui Zero, zero Zero Não, não Eu quero pegar Eu quero pegar Ah 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 Bruno, você colocou o mais difícil Não é o mais difícil, velho Você viu o tempo ali O mais difícil não tem tempo Mas não tem onde a gente se esconder, brother Ele tá atacando faz muito cota Eu acho que Um grau, mano Ele tá na cozinha Ele tá na cozinha Se pára, tá na cozinha Muito em você, velho Cara, mas você viu o tempo, velho Dificuldade mais difícil Não tem isso Acontece Vamos lá A gente vai ter que... Bom Ah, velho Olha Spirit Box, né? Spirit Box se tiver as gemes Quer que eu vá e qualquer coisa Tipo, se ele me responder Você já sabe? Não, não Não, não, não Vamos junto, vamos junto Você responde a todas? Vambora, então Vambora Vamos lá Nossa, mas ele tá mexendo Vem cá, vem cá, vem cá Fica aqui, fica aqui Fica aqui Ah, aqui tem onde se esconder Vai, você, você cuida De fechar, abrir a porta Eu vou falar com ele Tá, eu fico com o crucifixo na mão também Vamos lá, fala com ele John Miller, onde você está? John Miller, você está aí? John Miller, responda Spirit Box John Miller, responda John Miller, onde você está? John Miller, dê luz um sinal John Miller, você está aí? Até agora nada John Miller, onde você está? Fica pedindo sinal Eita, porra, vendo Tá abrindo a porta na minha esquerda aqui, ó John Miller, onde você está? Rapazes, se ele responder aqui, a gente já ganhou o jogo John Miller, onde você está? John Miller, onde você está? Você que tá abrindo? Ih, ele tá aqui, meu amor Eu vou morrer, rapazes Ele tá vindo atrás da gente Ah, ele tá aqui, meu amor Achei, ó Matou você Ele tá no quarto Nossa, velho Pior que agora, rapazes Se eu entrar lá Ele vai me matar E eu ainda vou ser perdendo tudo, velho Tá O que eu posso chutar é que ele não tem Spirit Box, velho Nossa, que isso O que eu posso chutar é que ele não tem Spirit Box Tá O Ine tá jogando o Lucinho, velho Ou seja Ou ele é Shade Ou ele é Oni Então vamos pegar aqui pra ver, ó Vamos ver, ó Shade O que que tem? Shade é uma sombra Escrita Fantasma Tá, seria escrita Fantasma Ione Teria Orbe Fantasma Se não tiver Orbe Eu vou em Shade, mano Porque aquela hora Lá no início do jogo Ele fez meio que uma sombra Atrava Pra ir atrás da gente Vamos ver aqui, ó O Ine tá jogando Um bagulho aqui em mim, velho Tá, ó Se não tiver aí Ele fechou na porta, velho Ele com certeza Não tem Dots, velho Ele com certeza Não tem Dots Se não tiver Pode ser uma porta Orbe Fantasma Eu posso garantir Pelo menos Eu tô vendo aqui Eu posso garantir Que não tem Pelo menos Né Né Eu vou de Shade Vou de Shade, mano Vamos ver, ó Era escrita Fantasma, mano Aparentemente é isso mesmo, rapaziada Né Eu vou de Shade Tomara que tudo certo, mano Porque, tipo Eu acho que é isso, mano Não vamos conquistar nada ali Melhor vamos ver, ó Mas tem que ser Shade, mano Tem que ser Shade, mano Oni Maninho Me deixou pra trás, maninho Eu tava do teu lado Ele foi em você, velho Mano, ele Você viu que ele nem queimou o Crucifixo? Não Ah, eu vi que, tipo Ele ignorou o Crucifixo Abriu as duas portas E me matou na hora Eu achei que era Shade Porque, tipo Pra ser Oni tinha que ser Orbe Eu fiquei olhando ali um tempinho E não via Orbe Eu falei, não Não tem Orbe Deve ser Shade Então, ele Mano Você colocou o Intermediário Realmente, velho Você colocou o Intermediário Mas tava muito diferente Do Intermediário Que a gente acostumado Porque, tipo Ele trocou de quarto Ele tá No início Ele tava naquela garagem Que ele Digitou lá E os caramba Aí depois Sabe onde ele tava? No quarto No quarto Ele tava na nossa esquerda Ele não vem da frente Ele vem do quarto Sim, ele vem do quarto Ele não vem da frente Ele vem do quarto Mano, eu ouvi Você falando o bagulho de quarto Mas achei que você tinha falado Como se ele tivesse, tipo Vindo do quarto Mas, tipo Não que ele spawna no quarto Não, não Ele spawna no quarto E veio na nossa direção Por isso que eu perguntei Se realmente você colocou Putz Eu perdi o meu dinheiro todo Nossa, mas Pior que foi Triste mesmo Mas, tipo Pior que no final Fiquei em dúvida Entre onde Shade Eu falei, mano Eu não tô vendo orb Eu vou de shade Nossa É porque ele trocou Ele trocou de local, mano Será que essa update Do Halloween tem algum meme? Porque não é possível Os bagulho nunca é tão Difícil assim, tá ligado? Quando ele tava no lugar Ele sempre ficava no lugar É, então Agora trocou tudo aparentemente Mas, enfim, né rapaz Esse aqui é o vídeo Pra coisa que você gostou Foi o vídeo aqui Especial do Halloween Então, é isso aí Até para esse vídeo E va-lo-u Tchau 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 Tchau